Pronto, eu tenho os namoros por lá no dessas árvores. Eu vou acertar um deles, mas se eu erro o tiro, eu estrago uma flecha. Ele é tanto que eu não vou dar a pesquisa do que eu não vou. Eu digo que não como faz dias. Eu preciso acertar. Quando eu estou num mundo civilizado, eu acabo em botas. Eu acabo em botas, eu vou ficar em botas. Eu não exato. Você quer parar um pouco? Eu acho que é melhor. Minha cabeça está bem confusa agora. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.